Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Um feliz natal atrasado pra todos, um próspero ano novo e que 2021 seja um ano de muitas conquistas e maravilhas pra todos nós. Principalmente saúde em primeiro lugar, né? Porque sem saúde a gente não faz nada. Hoje eu vim mostrar pra vocês, na verdade é um vídeo rapidinho. E mostrar pra vocês como recuperar seu cacto, tá? Cacto é uma coisa muito fácil de recuperar, por isso que eu gosto muito de ter cacto em casa. Tá vendo esse cacto aqui, ó? Ele é um ótimo exemplo. Ó como é que ele tá. Ele murchou aqui, ele murchou aqui e se deixasse ele nesse vasinho aqui, ele ia acabar morrendo, tá vendo? Tá murcho e a outra parte dele tá bem vívida, tá bem verdinho. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar ele desse vasinho, tá? Tá vendo que até a raiz já tá bem seca, né? Mas tá bem seca e aqui não tem mais como fazer nada daqui pra baixo. Mas o que a gente vai... o que eu vou fazer agora? Vou pegar um cortador de preferência, tem um estilete bem afiado, uma faca afiada pra cortar, tá bom? Eu vou usar esse podão, essa tesoura de poda pra cortar, também pode, tá? Mas que esteja afiadinha, que esteja com fio, tá? Porque senão vai comer muito, o cacto pode ferir, acabar ferindo ele. Então vamos lá. Vai pegar o cacto e na parte que não estiver ferida, tá vendo? Deixa eu ver se eu aproximo aqui da câmera. Aqui, ó. Aqui pra baixo tá seco. Daqui pra cima, não. Então você vai pegar essa parte aqui, vou pegar mais ou menos aqui, ó. E vou cortar. Tá vendo? Tá bem verdinho aqui, ó. Depois de ter cortado, o que que nós vamos fazer? A gente vai pegar essa ponta aqui, vai pegar a canela que eu já deixei separado, e vai passar um pouquinho na canela. Aqui, ó. Canela, viu gente? Aqui. Deixou na canela? Passou bem, passou bastante. Aqui. Tá vendo? Então, logo após, mergulhar essa ponta do cacto que está exposta, o que que a gente faz? A gente coloca ela no substrato. Você pode colocar no substrato que você já é acostumado a fazer na sua casa, ou pode pegar esses dois tipos de substrato, caso você não saiba, que eu vou deixar aqui nos cards. Tem dois vídeos que eu falo de substratos aqui no canal. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar esse cacto e vai... Hoje eu tô usando o substrato de areia, tá? É a areia pura que eu tô usando hoje, porque toda vez que eu faço muda de cacto, eu prefiro usar areia. Tá bom? A gente vai pegar e vai colocar ele aqui e vai deixar. Eu sei que muita gente vai me perguntar, e rega, e molha? Pode regar, mas não rega muito. Deixa o substrato úmido. Eu não vou regar hoje, porque essa areia, como ela tava na chuva, que aqui anda chovendo muito, ela tá úmida. Tá bom? Então não precisa regar aqui no momento. Mas você pode deixar úmido, um pouco úmido. Não precisa regar tudo, porque afinal ele não tem raiz. E onde eu deixo? Eu deixo ele no mesmo lugar que ele fica. Eu deixo ele aqui no sol pleno. Mas esses dias que tá fazendo um sol muito forte, tá queimando até meus cactos, eu não tô deixando ele no sol pleno. Você pode deixar ele também na meia sombra e pegando o solzinho da manhã, tá bom? Então, deixa a terra sempre úmida e volta a umedecer a terra quando a terra estiver completamente seca, tá bom? Ou a areia. Assim que completar, assim que seu cacto ele raizar, você pode trocar ele de substrato caso ele esteja na areia, tá bom? Não tem problema nenhum. Repito, você colocar ele no substrato já com na terra normal, com o muc de minhoca, com adubo, não tem problema. Eu prefiro plantar no começo com a areia pra evitar que ele apodreça, tá? Isso eu explico no vídeo de cactos plantados na areia. O que tem aqui no canal eu vou deixar aí passando nos cartos. Então, esse foi o vídeo de hoje, bem rapidinho. Eu espero que tenha gostado. Se gostou, compartilha, curte, se inscreve no canal, assina o sininho e até a próxima. Beijos, tchau! Tchau! Tchau!